O governo liberou 3 bilhões e 500 milhões de reais para ampliar o acesso à internet em escolas públicas. O valor será destinado ao Ministério da Educação, que vai encaminhar os recursos para os estados e para o Distrito Federal. De acordo com o governo, a medida vai atender alunos e professores da educação básica. A medida provisória do presidente Jair Bolsonaro foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.